Você é uma pessoa feliz? Você é uma mulher feliz? Você é um homem feliz? Afinal de contas, como definir felicidade? E o que é ser feliz? O que é necessário para ser feliz? Algumas pessoas dizem, quando eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Ah, quando eu casar e tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro para fazer a viagem dos meus sonhos, eu serei feliz. Quando eu for promovido na empresa em que eu trabalho, eu serei feliz. Preste atenção, não. Tem pessoas casadas e com filhos que não são felizes. Tem pessoas que têm dinheiro para fazer qualquer viagem dos sonhos e elas não são felizes. Tem pessoas que já conquistaram muito na vida, mas elas não são felizes. Por que os bilionários muitas vezes se suicidam? Por que as pessoas que têm tudo para ser feliz são um poço de tristeza, angústia e infelicidade? A Bíblia tem a resposta? A Bíblia tem a resposta. Eu vou começar hoje uma série de devocionais com base no livro de Salmos. Ah, se eu fosse você não perderia, eu quero desafiar você a estar comigo durante 12 dias orando por uma área específica da sua vida. Hoje, por exemplo, eu vou dedicar um tempo no final orando pela família, porque se existe um lugar onde está faltando muita felicidade e alegria é na família. Quantas pessoas estão dizendo o pior lugar para mim estar hoje é na minha casa? Para muitas pessoas voltar para casa não é prazeroso, não é interessante. Voltar para casa não é tão bom quanto era. Por quê? Porque ultimamente a família não vai bem. Então hoje eu vou orar especificamente pela família. Serão 12 dias que eu vou estar orando por uma necessidade específica. É uma campanha de 12 dias. Você não pode perder nem um dia desta campanha, ok? Então você vai colocar aqui embaixo os nomes das pessoas que compõem sua família. Você, seu cônjuge e seus filhos, tá bom? Se você é filho, solteiro, adolescente. Coloca você, seus irmão, seu pai e sua mãe. Mas coloca o nome da sua família aqui, ok? Amanhã eu já vou estar orando por uma outra área, uma outra necessidade, ok? Veja o que diz o Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, na língua original, não é apenas feliz, é muito feliz. É muito feliz. Vou repetir. Bem-aventurado na língua original, não é apenas feliz, é muito feliz. feliz. É uma felicidade transcendente, é uma felicidade transbordante, é uma felicidade segundo Deus. E o salmista Davi começa dizendo o que você não deve fazer para ser feliz. Você quer ser feliz? Então não não faça isso, não ande no conselho dos ímpios, não ande no conselho daqueles que são governados por este sistema cujo príncipe é Satanás. Esse mundo é um sistema de valores contrários aos valores da palavra de Deus. Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não anda segundo as orientações deste mundo. E quais são estas orientações? Não faz mal, não tem problema, não tem nada a ver. Um dia um pai disse para o seu filho adolescente, olha, no inferno existem várias portas e uma delas, sabe qual é o nome? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Bem-aventurados os que não andam, felizes são os que não andam segundo os conselhos deste mundo sem Deus. Aí, ó, nem se detém no caminho dos pecadores. O ímpio pode ser gente boa, mas que não leva Deus a sério, não se importa com Deus, não acredita em Deus. Os pecadores são aqueles que pecam sistematicamente, conscientemente, conscientemente, mas diz sobre a roda dos escarnecedores. Aqueles que escarnecem, que zombam, que brincam, brincam com Deus, com o sagrado, com o puro, com o santo, são os profanadores. Você quer ser feliz? Então você não pode andar segundo os conselhos dos ímpios, você não pode parar no caminho dos pecadores, e você não pode ser mais um na roda dos escarnecedores. Aí, Davi diz assim, você quer ser feliz? Você quer experimentar a verdadeira felicidade? O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Gente, a Bíblia, ela é fonte de alegria. A Bíblia, ela é fonte de felicidade. A Bíblia, a palavra de Deus, é fonte de prazer. A Bíblia, ela é a fonte do nosso prazer, do nosso sentido para viver. É impossível você ser feliz segundo Deus sem ter um compromisso de amor para com a palavra de Deus. E o salmista diz, se você tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, você será uma pessoa que terá realmente a verdadeira felicidade e alegria. Agora, o que acontece quando você lê, medita, aplica na sua vida a palavra de Deus? Ele diz assim, olha, você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Isso aqui fala de vida enraizada em Deus, raízes profundas, estabilidade, firmeza. Não é qualquer vento que te derruba, que te leva pra lá e pra cá. Você tem firmeza, você tem estabilidade. Segundo, diz que você dá fruto na estação própria. Você se torna uma pessoa frutífera. Glória a Deus! E depois cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, ó, estabilidade, produtividade, vitalidade e prosperidade. Você quer ser feliz? Então você precisa evitar, não é? Evitar o conselho dos ímpios, dos pecadores. Se assentar na roda dos carecedores, evita isso. Não faça isso. E aí, ame a palavra, medite na palavra, tenha o seu prazer na palavra, certo? E aí você vai ser uma pessoa com estabilidade espiritual, produtividade espiritual, vitalidade espiritual, prosperidade em todas as áreas. Eu quero orar com você e por você. Eu sei que nesse momento eu estou falando aqui com pessoas que precisam, que precisam viver esta realidade. Talvez hoje você acordou mal. Talvez você hoje não está bem. Você está sentindo algo ruim no seu coração. Você acordou sentindo uma tristeza na alma, uma infelicidade. Quem sabe, estou falando a pessoas aqui que já até ultimamente vêm pensando em suicídio. Ah, Deus é poderoso para mudar isso. Deus é poderoso para te libertar. Deus é poderoso para te encher do Espírito Santo hoje. Sabe, eu quero orar por você e vou orar pela família toda. E se creres, verás a glória de Deus. Nós vamos começar esta série. É uma campanha de 12 dias. E você não vai quebrar esse propósito nem um dia. Você vai estar comigo aqui todos os dias. Hoje você vai colocar aqui o nome da sua família. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, obrigado. E obrigado por esse primeiro dia da nossa campanha de 12 dias de oração. Serão 12 dias de propósito. Serão 12 dias lendo a tua palavra, meditando a tua palavra e orando de forma específica por uma área. Eu falei aqui, Pai, sobre felicidade. Mas há muitas pessoas que não são felizes. Há muitas pessoas que estão vivendo a base de remédio. Há muitas pessoas que não estão conseguindo dormir. Há muitas pessoas que estão com uma angústia na alma. Há muitas pessoas que estão com uma angústia na nossa igreja. Tu és um Deus que faz mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Venha ao Espírito Santo. Age na vida destas pessoas. Senhor, nós levantamos hoje um clamor nesse primeiro dia desta série de 12. E eu quero orar pelas famílias, Senhor. Aqui está a família Gonçalves, a família Oliveira, a família Silva, a família Lima. Aqui está, Senhor, a família do irmão Abraão, do irmão Joaquim. Aqui está a família do irmão José. Aqui está a família da irmã Maria, da Joana. Senhor, são muitas famílias aqui representadas. E Tu és o Deus da família. Tu és o Deus que constituiu família. Tu és o Deus que pode fazer mais e além. Eu oro, Senhor, porque tem muitas famílias precisando de cura. Cura emocional, cura física, cura espiritual. Há muitas famílias vivendo um tempo muito complexo, muito difícil, Senhor. Tu és o Deus que liberta, restaura. Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que coloca no lugar o que está fora do lugar. Tu és o Deus que faz mais e além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, eu me prostro diante de Ti hoje para dizer, toda opressão, depressão, malignidade, toda dor, toda perturbação, saia desta casa, saia desta família, saia deste lar, saia destas vidas. Senhor, que ainda nesses 12 dias, cada um que estará comigo nesta campanha tenha um milagre para contar. E o Teu nome vai ser glorificado. Eu peço que seja assim, Pai. No nome de Jesus. Amém. Toma posse. Amém. Toma posse. No nome de Jesus. Antes de você sair, deixe o seu like aqui, o seu gostei. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal. Você precisa se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem inscreva-se. Aí você ativa o sininho e aí você clica na palavra todos. Quando você faz isso, o YouTube te avisa todo dia de um novo vídeo, de uma nova mensagem, de uma nova oração. Agora, traga mais alguém com você amanhã para esta campanha. Traga seu pai, sua mãe, traga seu marido, traga sua esposa, traga seus filhos. Eu quero no mínimo 20, 30 mil pessoas participando comigo desta campanha. Se você tem uma necessidade na área financeira, de cura de uma enfermidade, libertação de um filho, libertação do marido. Vamos fazer essa campanha comigo. Até o final vai haver muita cura, muita libertação, muita restauração. Tá bom? Posso contar com você? Se eu posso contar com você, coloca aqui embaixo. Conta comigo. Ponto. Conta comigo. Se eu posso contar com você, coloca aqui embaixo. Conta comigo. Isso. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.